bom dia galera como ontem a gente acordou hoje já nos perrengues o joelho estava fazendo um negócio aqui vou mostrar pra vocês e aí começou a colocar esse adesivo e começou a enrugar tudo o trem aqui ficou apavorado apavorado aí que aconteceu tivemos que chamar o nosso vizinho aqui ó trovão lá ó depois a gente vai mostrar ali pra vocês o trabalho dele muito show tá salvando na hora faz adesivo na hora e isso depois ele vai dar detalhes pra gente e ali mesmo né a lá salvando a nossa vão é isso aí gente depois a gente vai mostrar pra vocês o resultado dessa obra de arte do nosso amigo aí olha que tá ficando bonito ó podia faltar o laranja que o seu joelho gosta que absurdo isso ó conseguiu ser cadastro vai deixar uma assim não pode emendar ou vai encostar ele pode encostar agora esse lado tem a bolha e aí vamos ver como é que vai ficar que acabou o adesivo eu acho que vai ficar pequeno desse lado mas vamos ver né gente daqui a pouco eu vou mostrar o outro lado como que ficou pra vocês mas vai ficar bom vai dar bom é isso aí é isso aí Federico 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 já sumiu vem mamãe vem Federico vem corre mamãe corre mamãe corre 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 mamãe olha a outra corre mamãe vai brincar aí vai brincar aí é melhor deixar aqui sem do que aqui atrás é porque quem vai olhar vai olhar assim né embaixo ali nem vai aparecer é não fica 100% mas e o joel é o dia inteiro no sol mulher vai pra lá e vai pra cá e aí eu digo vamos botar um bonezinho um protetor solar não costuma né nada Federico olha aqui mamãe tem que ajudar aí amor olha aí mamãe tem que só molhar tudo certo aí gruda aí já e aí ai essas coisas tem que ser um profissional mesmo gente que a gente tentou fazer mas não dá certo não e o Frederico sumiu de novo Federico vem mamãe vem mamãe vem 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 mamãe o sol azul já ficou já deu outra cara gente ó mas vai colocar o laranja ainda fica muito show o ônibus deles é esse daqui ó motorhome família trovão fazemos adesivos na hora e não é só adesivos que eles fazem falem outras coisas também falem olha lá ó adesivos na hora xerox cartão foto os adesivos com a logomarca eles fazem todo tipo de trabalho com com um adesivo com um adesivo os adesivinhos pra motorhome sim aqueles adesivinhos que a gente troca isso isso legal figurinha de motorhome é figurinha de motorhome eles fazem tudo gente fazemos foto na hora revelando né foto na hora olha aí na hora show E eles moram na estrada também, gente Ó, gente É que o sol tá pegando aqui, gente Eles tão tacando água porque O sol aqui tá um pra cada um Tá demais Aí tá correndo contra o tempo aqui Porque se secar ali o adesivo Já não mexe mais Aí tem que tá molhando Viu? Tô aprendendo já Aí, galera Tá ficando bonito Vai mudar mais alguma coisinha Mais alguns detalhes aí, mas Aí, ó Ficou show, né? Então finalizando lá do outro lado Olha lá Finalizando Já ficou com outra cara A van Olha É uma cor Eu gostei da combinação das cores, assim Achei que ficou até delicado Fazendo um almocinho aqui Enquanto eles tão terminando lá fora Já vou mostrar pra vocês Como tá ficando linda na savã Ó Fiz uma abobrinha com linguiça toscana Que eu adoro Já fiz, acho que semana passada, isso Aqui um feijãozinho Aqui um feijãozinho Um arrozinho O Frederico desmaiadinho Desmaiadinho Descansado Cuidou, mamãe Ih Ele olha todo desconfiado Olha Não posso abrir a porta Por causa do vento No fogão Aí Eu vou mostrar pra vocês Lá fora agora Como que tá ficando linda Nossa casinha Fica aí, Frederico Ó Ficou show, né? Olha Muito show Vamos ver o outro lado agora Estão finalizando Estão admirando aí a obra de arte? Já foi, já Então Vocês estão admirando, né? Sim Agora vou mostrar aqui pra galera Como ficou linda Olha Timete Agora tá parecendo uma savona Então Né? Aí, ó Tamo de Santa Inácio, gente Ficou linda, ó Muito bom o trabalho Perfeito Aí, agora Mantê ela limpinha, né, meu amor? Pra ficar mais bonita Tá limpa Fazendo mantê-la Ah, mantê limpa É Tão bonitinha Quanto tá limpinha Assim, né? Chove É É Show E as patinhas Tudo graças aqui, ó A família Trovão E as patinhas? E o quê? E as patinhas, ele perguntou Não sei se ele fez Será que ele fez? Ele tá perguntando As patinhas Tu vai apoiar onde, será? A gente vai colocar um monte de patinhas Em algum lugar da Vandia Não sabe ainda É Olha lá Ele fez as patinhas Olha Ela falou Ah não, ali Acho que é impressão Ai, tô com o meu almoço pronto Mas não consegui o meu almoço ainda Que estão lá Fazendo A gente vai fazer mais um detalhe aqui A gente vai colocar um Colocar o Frederico desenhado Fazer a silhueta do Frederico Com as patinhas Vai ficar show É uma graça Aí o povo tá aqui Joga tá aqui Olha eu com a minha GoPro Olha lá Olha aí Estamos fazendo aí o Os últimos detalhes Certo, mãe Ele também Tão montando o Frederico ali, gente Olha a silhueta do Frederico Pra colocar na van Olha a silhueta do Frederico Camerazinha massa, né? Olha A própria camerazinha, né? É Ah, sim Aí o Frederico, gente Ah, que lindo Show Maior um pouquinho o Frederico Começamos a colocar os adesivos Os patinhas agora do Frederico Olha, que gracinha E bora de patinha Bacana O Frederico tá famoso É Aí depois você arrumar uma irmãzinha pro Frederico Aí tem que botar tudo em lojinho Aí pronto Duplicar as patinhas Não vai pro Frederico O Frederico também, né? Ai, ai O quarto ele já tem Só dele Só dele o quarto É Tem um quartinho agora só dele É Agora finalizado Ficou lindo Aí gente, ó Estamos de van nova Ai, tô aqui admirando É É A van ficou tão linda Os detalhes É Mostrar aqui de novo pra vocês Ah, com a luz aqui Não dá pra Se afastar A luz atrapalhando Mostrar um detalhe aqui, ó Na frente Tô gravando, gente Com o celular Que à noite Não dá pra Usar o GoPro Não fica legal Olha o detalhe aqui, ó As patinhas Do Frederico Aí Nas laterais também Esse que tá pra vender Esse que tá pra vender Tá pra vender Esse e o outro lado Qual outro lado? Que jeito que o senhor tá olhando Qual que o senhor tá vendo É um grande É um grande É Mais um motorhome chegando E é isso, gente Começou mal de novo Nosso dia com o perrengue Que o Joel Achei que Ele ia desistir De De colocar O adesivo Porque quando tava aqui, ó No comecinho Foi muito bem Até aqui Deixa eu ver Até aqui Esse pedacinho Na parte azul Acontece É O Joel Tem muita paciência Só que É Eu vi que ele Ia perder paciência Ia amassar tudo E jogar fora Eu corri No vizinho Que é Ali, ó Do ônibus Que trabalham ruim Porque, na verdade Quem cortou Esse adesivo Foi outra pessoa Essa pessoa Só cortou pra gente Foi lá E comprou O adesivo Essa pessoa Cortou pra gente E a gente foi lá Fazer um trabalho Que a gente Não sabe Fazer Enfim Aí eu vi Que ele tava ficando nervoso Que ele ia perder a paciência Fui lá E pedi socorro Pro vizinho Aí acabou Que o vizinho Terminou Ali De colocar Os adesivos E E aí Colocou Esses outros Que Que é Não sei Como é o negócio Aqui Aí colocou Esse daqui E O Frederico Com suas patinhas E eu amei O resultado E é isso aí Acaba Esse meu vídeo Aqui Boa noite Pra vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser